Oi pessoal, tudo bem? Estamos em Cascais. Cascais, como dizem nossos amigos portugueses. É uma cidadezinha litorânea que fica a mais ou menos nos 40 minutos de Lisboa. A vinda pra cá foi super rápido e bem tranquilo. Foi feita de metrô. Uma parte de metrô e outra parte de trem. E o dia tá lindo, não tem nenhuma nuvem no céu. Tá um calor, um calor. Muito bom. A cidade é bem interessante. Parece ser reduto do pessoal de Lisboa. Por ser tão próximo e tão fácil o acesso. Tem bastante gente aqui na cidade. Hoje é sábado, a cidade tá lotada. Restaurantezinhos super bonitinhos e também lotados. Mas vale a pena. Um passeio que a gente realmente recomenda por ser super fácil o acesso. super barato pra vir e rapidinho. Então vale a pena conhecer. Agora a gente vai andar um pouquinho mais aqui. Conhecer um pouquinho melhor da cidade. ver o que mais essa cidade proporciona pra gente. Estamos chegando aqui na Boca do Inferno. A gente tá na risada porque o Pei volta. O Pei tava falando Boca do Diabo. Boca do Diabo. Aí uma moça que tá aqui na frente, ela virou assim e falou Boca do inferno. Mas é bom, pelo menos assim a gente passa a informação correta, né? É verdade. Que é isso que importa. Mas então, parece ser o principal ponto turístico de Cascais. É onde tem mais gente que a gente viu até agora de turista. Mais movimentado. E a gente tá chegando aqui agora, a gente vai dar uma olhadinha. Bom galera, a gente chegou aqui agora na Boca do Inferno. E assim, eu achei bonito, é realmente bonito. Mas a grande diferença em relação a todo o resto aqui do lado é só a estrutura. Que eles fizeram aqui um corredorzinho com umas escadarias. E tudo ao redor é praticamente a mesma coisa, só que você tem que andar sobre as pedras. Mas foi a minha impressão pelo menos. E tem uma boca ali, uma parte mais bonita em relação ao resto do que você vê. Mas o resumo é ver o marzão, é realmente bonito. É bem bonito. Mas a diferença mesmo do restante das pedras é a passarela que foi feita aqui. Mas é muito estruturado, como a gente falou, é muito organizado. E o mar hoje eu acho que ele não tá tão agitado. Então as ondas não tão batendo tanto na pedra quanto normalmente a gente vê em fotos, né? Quando pesquisa nos lugares e tal. Mas é bem bonito. Vale a pena. A gente recomenda. Selo Rodaholic de qualidade. Tchau. Tchau.